Bom galera, acabei de chegar aqui na rua da onde minha amiga mora, estou com os voucherzinhos, não mostrei pra vocês como ficou, mas padrãozinho né, acho que em outros vídeos eu já mostrei, tipo chocolatinho, coloco uma canetinha, que eu sempre ganho várias no evento, eu sempre coloco umas canetinhas, já tá tudo aqui certinho, esse aqui é o da minha amiga, mandei mensagem pra ela, ela já tá vindo, e aí a hora que ela chegar, eu vou mostrar essa montanha de coisas que eu comprei lá no Paraguai, Argentina, eu já mostrei pra vocês né, acho que tem uma blusa aqui, mas temos várias coisinhas aqui ó, esse Milka que eu mostrei pra vocês, vou mostrar pra ela, eu mostro junto com ela, porque a gente vai mostrar duas vezes né, então eu vou aguardar ela chegar aqui, assim que ela chegar, eu já mostro pra ela tudo e a gente já começa a experimentar, e esses dois aqui eu vou aguardar que eles são de outros dois clientes meus, que é aqui perto também, e aí? Tudo bem? Tudo bem e você? Como é que você tá? Tá bem, tranquila? Já tô gravando já, agora estou de equipamento novo aqui ó, comprei o microfone. Olha só, cadê o meu? Aqui ó. Ah bom, achei que ia ficar sem. Temos dois agora, só que... Acho que não vai dar pra pronunciar a camiseta, eu acho. Por quê? Próximo? Não, porque... Não sei, ah, talvez dê. Tenta aí colocar. Ah, eu tenho... Ah. Foi, aí... Aí agora você pode falar, não tem problema nenhum. Ó, vim trazer aqui ó, você vai viajar sem a minha pessoa né, você vai pros Estados Unidos. Ele nunca me convida. Sempre te convido, eu sei que sempre arranjo uma desculpa pra não ir. E agora você vai. Eu trouxe ele salvando. E eu trouxe vários negócios pra gente cimentar lá, do Paraguai e Argentina. Nossa, que viajante que você tá. Ah, é, só você põe um pé pra um lado, você tá na Argentina, você põe um pé pro outro, você tá no Paraguai. Trouxe aqui um Cheetos, que é parecido que tem no Brasil, só que nos Estados Unidos é muito diferente, não sei se você lembra. A gente já comeu, acho que faz muito tempo. Ah, caramba. Então, mas é muito diferente do Brasil. Que lá é tudo mais artificial, né? É. Peguei uma Pringles também, sabor pizza. De salgado foi isso. Agora temos doce. Temos esse aqui, que é da Milka. Tipo, ele lembra um pouco aqui, ele até comprei aqui pra comparar. Ó, ó esse Milkazinho aqui. Tá vendo? Ele lembra muito esse aqui do Kinder. Seguir aqui pra mim rapidão. Nossa, será? É, lembra desse aqui, ó? Nossa, você é gostoso, hein? Ó, esse Kinderzinho aqui, ó. Milka de Oreo. Acho que você já... Você que já comentou? Eu não lembro se eu já comi esse aí. Eu acho que eu nunca comi esse aí. E esse aqui também é outro Milka, que ele é tipo uma bolacha. Que lembra muito o Kit Kat. É um bis, né? É, tipo um bis, tá ligado? É bem grandão. Vamos continuar com Milka. Essa bolachinha de Milka aqui também, ó. Nunca comi essa aqui, ó. Essa aqui foi no Paraguai também. Cooks. Cooks. E aí, por fim, um Mentos. Mentos de Fanta Laranja. Você já fez aqui, ó? Não. Eu nunca vi. Olha aí, ó. Então, bora comer. Vamos começar pelo Cheetos. Que é o... Eu já comi algumas vezes lá, né? Nossa, que cheirinho bom. Ah, é diferente. Tipo, não é igual o nosso. Fininho. É. Eu vi que era meio diferente. Por isso que eu peguei também na embalagem. Ele é mais fininho e parece ser duro. É. É diferente do nosso. Tem gostinho de queijo. É. Mas ele não é tão fofinho igual o outro, né? Ele é mais duro. Parece um palitinho. É, então. Dá mesmo, tá? Esses palitos aqui, ó. Bem, o cara falou que ele era mais crocante lá no caixa, lá. Eu ainda gosto mais dos Estados Unidos, depois do Brasil. E terceiro, esse aqui do Paraguai. Esse aqui eu comprei no Paraguai. Mas eu achei o outro mais saboroso. Esse aqui é o dos Estados Unidos, o outro aqui é mais sabor... Mais queijo, né? É, você sente mais. Esse aqui é... Até o cheiro. Uhum. Mais forte. Mas é bom também. É bom. Dá pra comer. Vamos abrir essa... Essa de pizza aqui que não tem... É. Não tem muito cheiro de pizza. Você pega aí. Tem cheiro de pizza? Uhum. Ah. É boa, né? Boa. Lembra muito a normal. Só que ele coloca um temperinhozinho de pizza. É gostosa. Dá pra comer. Muito bom. Boa. Muito bom. É melhor que a do Brasil. O do Brasil... Eu acho que ela... Sei lá, meio estranho. Parece um... Um go de farinha. A dos Estados Unidos é mais gostosa. É que nos Estados Unidos lá é liberado um monte de tranqueira, né? Aqui no Brasil a Anvisa abarra um monte de coisa que não pode pôr. Mas eu gostei. Muito boa essa aí. Vamos experimentar o de oro. Porque eu já comprei aquela barra grande várias vezes já em casa. E eu nunca comi. Eu deixo lá com meus pais. E eles sempre comem e eu nunca experimentei. Ah, vou deixar você fazer as honras. Pode comer. Pode provar. Ah. Hum. Ó, tem uns pedacinhos de oro aqui. Não é muito. É uns pedacinhos. Gostei. Hum, bom. Muito bom. Não parece ser o creme que tem na bolacha. Agora eu não sou muito fã de oro. Você não gosta? É. Eu gosto de oro. Ah, é que o oro daqui é diferente, né? É. Tem isso, né? Esse aqui é qual? Esse é o que parece o bis. O bis? É, por favor. É bom também. É bom? Nossa, é bom. Esse é gostoso. Melhor que o de oro. Nossa. Bem melhor. Muito bom. Quer mais? Não? Esses daí tem nos Estados Unidos? Eu quero mais um palhaço. Esse aqui eu não sei não. Esse aqui eu paguei 60 centavos lá no Paraguai. De dólar. De dólar. Vai dar uns 4 e pouquinho, eu acho. Bom. Esse eu nunca vi nos Estados Unidos. É que milka lá não tem muito milka. É estranho, porque milka acho que é da Europa, eu acho. Lá não tem muito milka. Geralmente quando eu compro milka, eu compro no aeroporto. Milka na Argentina? Não. Não foi. Agora você me pegou. Eu acho que não é argentino não. Vamos experimentar esse aí, já que você já tá com ele na mão já. Aqui eu tenho um negócio pra cortar. Cookies de oro. Essa é também... Oro não. Cookies de milka. Esse também eu nunca tinha visto. Tava indo embora lá na loja de Paraguai e eu vi e falei, vou pegar esse pra experimentar. Esse aqui é muito bom. Eu já comi um que vem tipo... Nossa, derretendo. Tipo na bolacha Calypso, naquela embalagemzinha. Ah, sei. Sei. Gostei. A bolachinha é normal. Aqui vem chocolate em cima e embaixo é a bolacha. Hum, bom. Nossa, esse é bom. Muito bom. Nossa. Olha, tá grudando tudo. Calor, né? Calor. Hum, nossa, aqui é bom. Com sorvete deve ficar melhor ainda. Nossa, gostei. Muito bom. Agora esse aí. Esse aí também é novo. Eu nunca vi. Também achei oito barrinhas aí dentro. Chama Milk... Milk Nis. Milk Nis. Esse eu nunca vi também. Ele é bem parecido com... Olha, tá derretendo, velho. Nossa, ele é bom. Só que o da Kinder é melhor. Ah, é bem parecido os dois, hein? Nossa, é bem parecido. Mas esse aqui é mais gostoso. É um pouco mais gostoso esse aqui. Mas não deixa a desejar não esse Milk aqui. Mentos. Mentos é um negocinho bom também, né, meu? É, você começa a comer e não para mais. É bom. Mas ele já lembra aqueles coloridos. Sabe os coloridos desse aqui? Não é. Não tem gol de infantil aranha. Ele é meio... Mas eu acho que ele é meio efervescente. Parece. Não, é? Umas bolinhas. É, umas bolinhas. Tipo um ácidozinho. É, parece... Um pozinho. Sei. É, não faz barulho. Lá nos Estados Unidos, depois você vê se acha lá, é uma Oreo nova. Lembra aquele pirulito que a gente colocava no pozinho, colocava na boca e vai estralando? Então, eles fizeram uma Oreo assim. É uma Oreo rosa e azul. Aí você coloca na boca e ela fica explodindo. Beleza. A gente comprou no mercado sem querer lá e quando a gente começou a comer, começou a explodir. Fechou, então. Maravilha. Boa viagem pra você. Obrigada. Aproveita bastante. É a volta. Vai no calor, vai estar atorando o calor lá. Mas é melhor do que no frio. Ah, sem dúvida. E aí você vai nos parques? Pegou o ingresso já? Ainda não. Comprou lá mesmo. Comprou lá, é mais caro. Tá doido? Ah. Não, depois você me fala, eu compro aqui pra você e só mando o voucher pra você. Me dá uns dois aí. Não, dá não, né? De presente. Aproveita que é meu aniversário e me presenteia. Não, não. É caro sem ingresso. É. Mas aí você fala comigo e vê se eu consigo um desconto pra você. Combinado. Fechou? Fechou. Beijo. Boa viagem. Aproveita bastante, qualquer coisa, só chamar. Me liga que você faz um fix. Tá bom, rapaz. De um real só, se for. Não, tem que ser dólar. Agora eu só aceito dólar. Então, quanto é um real? 50 centavos aí. Nem isso, eu acho que deve dar 25. Manda uns 5 dólares lá. 20 centavos. Pronto, estou em casa. Já deu tudo certo. Consegui passar na minha outra amiga pra deixar os vouchers lá. Deixei na portaria, tudo certinho. Foi muito rápido, porque ela mora numa avenida. Então, não tinha lugar pra parar o carro. Eu parei rapidão. O carro já desci. Deixei na portaria. Eles pediam só pra me assinar o negócio. Assinei rapidinho. Já voltei pro carro correndo. Já vim pra casa, porque já tava no horário de trânsito e tal. Então, já veio o quanto antes pra casa. E agora eu cheguei aqui. Vou guardar minhas coisas que eu fiz no vídeo com a minha amiga. Gostei demais. Só vou colocar o chocolate na geladeira, porque está derretendo tudo. Está tudo derretendo, porque está muito calor em São Paulo. Não estou entendendo esse tempo. Porque a gente já vai entrar no inverno. A gente está chegando quase no inverno. Mas acho que uns 15 dias a gente entra no inverno. E está um calor louco. Hoje fez 30 graus, eu acho. Está muito quente. Então, vou pôr esse chocolate aqui na geladeira. Dei alguns pra ela também, pra não ficar com muito chocolate aqui. Porque se ficar, eu acabo comendo. Olha aí. O negócio está... Está água, está líquida. Então, é isso. Vou trabalhar mais um pouco aqui. Ah, antes disso, eu preciso ir lá buscar o meu cartucho. É, deu ruim, hein? Era aqui o negócio. É uma academia e a moça, no fundo, fez a loja de cartuchos. Na verdade, a loja de cartuchos era do outro lado da rua. Ali naquela lojinha ali, que virou loja de roupa. Toda iluminada ali. Era ali a loja de cartuchos. Aí eu fui lá. Hoje de manhã, a moça falou, ah, eles mudaram. Está aqui pra frente agora. E está fechado já. Achei que a academia fosse ficar até mais tarde. Ela falou que ia ficar. Hoje eu consegui passar na loja. Peguei os cartuchos aqui. E agora vamos testar pra ver se vai funcionar, né? Porque eu nunca coloquei cartucho que enchi, né? Esse aqui eu enchi, né? Tipo, a moça foi lá e enchi. Aí eu coloquei o número 2 aqui pra eu saber que o 2 é do lado direito e o 1 ali é do lado esquerdo. Agora é a hora, hein? Vamos ver se está funcionando. Vamos ver. Já está fazendo barulho por enquanto, hein? Será que não reconheceu o cartucho? Bom, puxou a folha, hein? Agora vamos aguardar, hein? Será que vai? Aí, foi garotinho. Está imprimindo. Perfeito. Top. Vou imprimir tudo que tem pra imprimir. Pegar o portal voucher, colocar um chocolatinho, né? E meu cliente vai vir daqui umas 2 horas buscar. Eu vou entregar pra ele e eu mostro pra vocês como vai ficar. Pronto. Já montei os kitzinhos aqui de voucher. São dois. São dois kits aqui. São pra duas pessoas diferentes. E aí eu coloquei um chocolatinho charge porque acabou o kitkat. Geralmente eu coloco kitkat, mas acabou o kitkat. Eu esqueci de comprar mais. Então vai o chargezão monstro. Coloquei umas canetinhas aqui também. Bom dia, bom dia, família. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tomei uma ducha aqui. Já estou pronto para o dia. Ontem não consegui finalizar o vídeo com vocês. Ia finalizar ontem. Mas o meu cliente demorou pra vir buscar o porta voucher dele, pós-passagem, hotel e tudo mais. Porque ele pegou muito trânsito e acabou chegando às 10h e pouco e eu não consegui finalizar o vídeo. Mas eu tive uma ideia de finalizar o vídeo hoje diferente com vocês. Eu vou deixar o meu celular aqui no tripé e vou lá na rua. Vou gravar da janela de casa e vamos ver se o microfone vai funcionar. Eu estou fazendo vários testes aqui com o microfone. Eu estou testando o microfone porque eu gostei demais dele. Então eu vou até lá na rua mostrar pra vocês. Aqui é a janela de casa e eu vou lá onde está aqueles carros vermelhos. É longe, hein? É longe. Vou colocar aqui o celular no tripé. Vou deixar vocês aqui gravando. E aí eu vou descer lá e vamos ver se o microfone vai funcionar, hein? Bom, câmera posicionada. Está vendo aquelas pessoas que estão passando ali? É ali que eu vou, hein? Eu já posicionei a câmera aqui. Eu dei um zoom pra poder me ver melhor lá embaixo, né? Porque é longe a distância. Então eu dei um zoom pra ficar melhor. E agora eu vou descer. Eu moro num terceiro andar e eu acho que a partir do momento que eu descer o primeiro andar o microfone para de funcionar por conta da distância, né? Mas talvez lá fora ele funcione porque como não vai ter parede, não vai ter nada, então eu acho que o sinal vai funcionar. Vamos testar agora se vai funcionar ou não. Beleza? Bom, galera, acabei de chegar aqui na rua. Estou vendo a minha janela aqui e eu estou caminhando até onde eu coloquei a câmera posicionada. Está tendo muito barulho aqui na rua, vários carros passando. E... vamos ver se vai funcionar. Estou bem curioso pra saber se vai funcionar. Já estou vendo aqui a árvore onde eu deixei a câmera posicionada. Tem um caminhão parado bem aonde está a árvore. Ainda bem que ele saiu, senão eu ia ficar com vergonha de ficar falando sozinho aqui. Ah, ele vai estacionar. Aqui, eu estou vendo a câmera daqui. Estou vendo a minha câmera daqui. Estou dando um tchauzinho. Dá pra me ver daqui? Será que está funcionando? Caramba, estou curioso, hein? Vou finalizar o vídeo aqui com vocês e vou correr lá pra... Pra... Pra ver se está funcionando. Que doideira, falando aqui sozinho, né? A pessoa olhando pra mim, acho que eu sou doido, velho. Eu pensei até finalizar de outro jeito aqui, pagando um mico, mas... Estou com vergonha de fazer uns polichinelo aqui e finalizar o vídeo. O que vocês acham, hein? Se vocês gostarem da ideia, deixem aí no comentário. Eu finalizo fazendo polichinelo num próximo vídeo. Eu faço a mesma finalização, venho aqui, só que eu faço polichinelo aqui no meio da rua e finalizo o vídeo, beleza? Então é isso, galera. Eu vou finalizando o vídeo, que eu quero voltar logo pra ver se está funcionando ou não. Eu estou vendo a minha câmera aqui perfeitamente. Perfeitamente não, consigo ver a câmera ali parada, mas eu não sei se o áudio vai pegar por conta da distância. Então, eu vou voltar agora pra testar e se o vídeo for pro ar, é que funcionou o nosso microfone top, fechou? Então é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o like, compartilhar, se inscrever, comentar. Eu ainda nessa. Um forte abraço pra vocês. Um beijo no coração e eu fui!